Veja bem, essa questão de eleição na mesa de diretor do Senado, ela acontece dentro de regras que são lá dentro do próprio Senado. Quem tem a primazia, quem indica um candidato a presidente, normalmente, e sempre é, é o partido que tem o maior número de senadores dentro da casa. No caso é o PMDB. Então cabe ao PMDB a indicação de um candidato a presidente. Depois disso, os partidos vêm se aliando a esse projeto. Os partidos e os blocos partidários que estão lá dentro. No meu caso, eu faço parte do PR, nós somos em seis senadores e fizemos parte de um bloco partidário junto com o PTB e com o PSC. Fizemos lá, então, 13 senadores. E essa conversa de candidatura, ela já vem acontecendo há algum tempo. Embora ela hoje ainda não esteja oficializada, mas internamente, a gente vem participando de conversas. E as conversas têm sido, nos últimos tempos, de nós apoiarmos o senador Renan Calheiros para que ele possa ser o nosso presidente no próximo ano, recebendo a indicação do PMDB. Outras candidaturas podem acontecer? Podem. Não há empecilho que outras candidaturas avulso ou candidaturas de oposição possam surgir, como tem surgido sempre. Agora, as chances disso prosperar, de você ganhar uma presidência na oposição dentro do Senado Federal, ela é bastante diminuta. Então, daqui para frente, até no dia 1º, quando as eleições ocorrerem internamente, ainda muitas conversas vão acontecer. Mas eu diria assim, praticamente está definido, porque é o PMDB, o partido maior da casa, que vai indicar um candidato. E os outros partidos e os outros blocos, a não ser aqueles que, de fato, não concordam, que não querem, vão seguir um outro caminho. Mas é normal, é quase que certo, que as coisas vão desaguar pelo senador Renan Calheiros mesmo. E com relação a alguma negociação envolvendo sua indicação para a presidência da Comissão do Meio Ambiente, existe já essa conversa? Existiu essa conversa? Bom, isso já é um outro ambiente dentro do Senado. A eleição para as presidências das comissões não tem correlação com a eleição do presidente. O que acontece? Agora, dia 1º, a gente vota no presidente. Depois, logo em seguida, segunda ou terça-feira, vota no vice-presidente, no primeiro secretário, no primeiro tesoureiro. Enfim, os cargos que compõem a mesa. Eleito tudo isso, os partidos, novamente, se reúnem, o jogo fica, tipo, zerado, vamos chamar assim. E, novamente, nós vamos disputar, então, as comissões temáticas da casa. Mais uma vez, o partido de maior representação tem o direito de escolher pela primeira vez. Aí vem o PMDB, que é o maior partido, ele vai escolher qual comissão ele quer presidir. E, com certeza, o PMDB vai escolher a comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da casa. Feito isso, o segundo vai pedir. Quem pede? O PT, que é o segundo maior partido da casa. Certamente, o PT vai pedir lá Assuntos Econômicos, que é outra grande comissão da casa. Depois, nós vamos ser o terceiro a pedir. Quer dizer, o terceiro é o meu bloco, o bloco do PTB, PR e PSC. Nós temos direito a duas comissões. Então, nós vamos escolher entre infraestrutura e também de meio ambiente. Quem vai escolher infraestrutura ou meio ambiente? O PR ou o PTB? Depende da quantidade de senadores que nós tivermos no dia. Até a semana passada, nós poderíamos pedir antes do PTB. Hoje, já não podemos mais, porque um senador dos nossos, o Antônio Russo, do Mato Grosso Sul, entrou de licença. Ele está doente, sofreu um AVC e ele está de licença. Então, nós temos um senador a menos que o PTB. Então, eu não sei se para o PR vai sobrar a infraestrutura ou vai sobrar a questão do meio ambiente. Então, eu li as notícias, circularam por aí, de que a composição, a discussão ia acontecer assim ou assim. Não, não é assim. Uma coisa é a eleição da mesa e outra coisa são as presidências das comissões temáticas, que é um outro acordo e aí é, de fato, de direito por tamanho de bancada no Senado. E nessa negociação, o senhor coloca o seu nome para presidir uma comissão ou outra ou teria preferência, no caso de presidir a comissão do meio ambiente? Não, qualquer uma das duas. Eu já, nessa legislatura anterior, eu fui vice-presidente da comissão de infraestrutura. A comissão de infraestrutura é uma comissão extremamente importante. A de meio ambiente também é importante, porque ela não é só meio ambiente. Ela é meio ambiente e fiscalização. Quer dizer, todas as coisas que ocorrem dentro do governo executivo, e se tiver que ter alguma discussão dentro do Senado Federal ou do Congresso, primeiro passa nessa comissão para depois você distribuir isso. Quer dizer, vamos chamar um ministro para explicar um assunto, vamos chamar um presidente de uma companhia para explicar sobre o assunto. Tudo isso passa pela comissão de meio ambiente e fiscalização. Ela é muito mais de fiscalização do que propriamente de meio ambiente.